Não mude o passo, não olhe dos lados Tem homens escondidos nas árvores da nossa frente Quem são, do Filhos? Provavelmente, iria ter matado aquele maldito anos atrás Eles vieram atrás de nós, estão sedentos pela vingança Estão espalhados por todos os cantos, nossa cabeça será herança Que será carregada e exposta pra que todo mundo observe Pois o crime não vale a pena e se valer é por um momento breve São cachorros adestrados que cumprem a ordem do dono E a ordem dada pra todos eles é que nos tragam vivos ou mortos Os catástrofos, a nossa face estão expostos em todos os lugares Procurados e condenados, arrastados por toda a cidade A lei aqui é ferro e fogo, não tem espaço pra argumentos Logo estaremos sentados na frente do juiz pro maldito julgamento Todos sejam pela paz, a paz virá com a carnificina Com a morte de todos os homens envolvidos nessa chacina Começou há muito tempo, até agora não teve solução O ódio é forte, não acaba, mesmo vendo os corpos no chão Estão escondidos como cobras que esperam pra dar o bote Eu acho que dessa daqui eu não passo pra que fica Eu desejo que sejam fortes E quase mexicano era frequente debaixo de um sol horripilante Como no vale da morte de 10 de julho na década de 60 O progédio torna-se mais quente ao mover-se no espaço Um dos órgãos mais críticos do humano é abatido Hoje a área geográfica vai bater o recorde Um povo correu, não se entrega, uma mensagem de ultimato Carta vira cinza, o fogo que sai de nossas mãos A presença de Deus é inexistente Neste insano, no covil, uma igreja é explodida Em um crepúsculo, homens, crianças e mulheres Mando ser o Deus de aço nas terras do velho oeste Meus alavanco com arpias visitam sua cidade Pacata com penúria de estratégias Sem pério pra encarar uma guerra Pois nenhum catequista ou uma clériga Para prece de joelho, comportamento mental deflagrada de uma cética Na crina de um cavalo, o sangue espirra prolifera Famílias como tantos robôs sempre prontos Pra qualquer fechamento de ciclo Pra entrar numa outra nova era Atrás dele Vamos, depressa Pra baixo, pra baixo Outro lado Rápido Vamos, pessoal Vai, vai, vai Ele desceu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto